Último par da reunião, atenção, partida para o último par, o Druidesa salta a frente com uma cabeça de vantagem para Uzi, correndo segundo, Agresa corre em terceiro, lá por fora, Madame Farroupilha passa para quarto, passa para terceiro, na ponta vai correndo, Uzi, uma paleta de vantagem para Agresa, um corpo na terceira colocação, Madame Farroupilha lá pelo lado de fora, Isabu vai passando para terceiro, na quarta colocação, pelo lado de dentro vai ficando o número de Druidesa, 650 metros para o vencedor, segue brigando, Uzi e Agresa com Isabu correndo na terceira colocação, contorna a curva, entram pela reta final, cara branca de Agresa tem a ponta com uma cabeça para Isi e vai vendo para fora delas do estúdio Casa Blanca, Isabu, Agresa dominou, tirou paleta, Isabu vem para cima dela e ganha terreno, Lady Bagé, na ponta Agresa, a segunda colocada, ainda número 2, Uzi, Agresa tem vantagem, Uzi não desiste, Agresa e Uzi, a cara branca, Agresa tem vantagem de paleta, de meio corpo, um corpo inteiro, Uzi corre em segundo, ficou mal, Isabu sobrou para a quinta colocação, porque Agresa, número 3, vai dando a um acertador, o pique 7, com todos os pontos, ela não perde mais, Cruz na faixa final, segunda colocada, número 2, Uzi, depois Lady Bagé, número 7, Luluzinha da mamãe,